Vazou o novo controle oficial pra Brawl Stars da Supercell? Isso é verdade? Vamos ver agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, é o seguinte Apareceu aí no Reddit e em muitos locais Uma imagem muito top de um controle de Brawl Stars Um controle que seria um controle oficial de Brawl Stars Bom, eu tô aqui na minha conta secundária, na Bruno Gemada Eu vou jogar lá com vocês também daqui a pouquinho Mas antes eu quero falar sobre isso daí Sobre esse tema que eu falei no início do vídeo pra vocês Bom, é o seguinte rapaziada Temos essa imagem que vocês estão vendo aí Que é uma imagem que tá mostrando aí o controle Que seria um controle oficial aí da Supercell Pra que a gente possa jogar Brawl Stars diretamente no nosso celular Conectado com o nosso celular via Bluetooth Seria assim Ele é totalmente aí Seria totalmente compatível com Android e com iOS Seria um produto oficial da Supercell Tá ali na caixa Supercell E ele fala ali sobre um controle wireless para Brawl Stars Cara, bom, temos algumas coisas a falar sobre isso daí E até comentar se é verdade ou não Que isso vai ser vendido pela Supercell Bom, vamos lá Essa é uma imagem que apareceu no Reddit Muita gente falou sobre ela E achei bacana trazer pra vocês aqui Pra vocês também deixarem sua opinião aí O que vocês acham sobre isso daí Sobre um controle que a Supercell lançasse oficialmente Há um tempo atrás eu trouxe aqui um controlinho Mas na verdade é só uma bolinha que você coloca aqui no seu celular E aí você consegue facilitar aí o deslize da sua mão Pra poder mexer no controle, no direcional do personagem Aqui a gente vê um controle muito parecido aí com controles que a gente utiliza aí A gente vê aí, tá acostumado pra console Tanto pra Playstation como pra Xbox Então seria mais ou menos essa ideia Ali do lado esquerdo a gente tem um controle direcional Aquele azul, né, o direcionalzão Que é o direcional que a gente utiliza no Brawl Stars também E aí duas coisas seriam mais dois botões do lado direito Um botão maior, que é aquele vermelho Onde normalmente a gente coloca onde a gente quer acertar A mira E também onde a gente aperta pra atirar Pra soltar o dano do nosso Brawler Então do lado a gente vê um pouco abaixo já o botão do Super Bom, algumas coisas aí, algumas questões que a gente tem que levar em consideração É muito bonito, é muito bonito esse controle O que seria um controle oficial pra jogar Brawl Stars Acho muito da hora, muito legal mesmo E se saísse, com certeza eu compraria um controle desse Ainda mais sendo oficial da Supercell Mas tem algumas coisas que a gente precisa falar Uma coisa é que aqui é muito fácil pra gente utilizar aqui Controlando com o direcional com esse dedo E com esse dedo a gente controlar também como se fosse um direcional E soltar pra poder dar o dano Agora num botão desse, seria muito complicado realmente Porque é difícil imaginar como funcionaria Um botão que seria quase que idêntico ao direcional Mas com a opção também de atacar Apertar pra atacar um auto-fire Ou pra direcionar e soltar pra poder atirar Pode ser feito? Pode ser? Mas, e o botão do Super? O botão do Super ali tá como um botãozinho Só de clicar E a gente sabe que não é bem assim o nosso botão do Super O botão do Super também A gente precisa também direcionar o botão do Super Pro local que a gente quer soltar o nosso Super no Brawl Stars Então, eu já de imediato falo pra vocês Essa imagem não é real É uma fanart, né? Que assim dizem Algo que os jogadores podem sim Estar realmente com muita vontade Que saia, que tenha uma ideia E eu diria assim Até vi um vídeo do Android Android Mers E vou deixar o link dele aqui na descrição também E ele fala que até é legal De repente Você poder deixar seu celular A distância assim Num suporte E você jogar no controle Olhando pro seu celular E melhor ainda Que muita gente joga no iPad, né? Então coloca o iPad num suporte E você joga de longe No seu controle oficial do Brawl Stars Que aí não é nada ilegal E realmente seria um controle bacana Oficial Então, com certeza Seria uma coisa muito mais da hora Mas aí de imediato Eu falo pra vocês que Não é real E que realmente Não sei se funcionaria Para Brawl Stars Que os comandos São um pouco diferentes O tiro não é só apertar Então, não é como um Battle Royale Aí um Free Fire da vida Então, fica um pouco diferente Não sei se casa Mas eu quero saber de vocês O que vocês acham Dessa imagem Desse controle oficial Da Supercell Que eu já falei aqui Não é oficial da Supercell Não é uma imagem Que vem da Supercell também Então, calma Não crie expectativas Porque realmente Não é isso daí Então, queria saber de vocês O que vocês acham? Vocês acham bacana Ter um controle Para Brawl Stars? Você acha que seria legal? Ajudaria mais o game? Ou não? Vamos tudo no celular No iPad mesmo Que é o que nasceu Pra ser feito dessa forma E deixa o controle E deixa o controle Pra console E pra PC Pra quem quiser O que vocês acham? Comenta aqui embaixo Bom, eu vou jogar um pouquinho Aqui da minha conta Gemado Mas antes eu quero pedir Pra vocês que não forem inscritos No canal Que se inscrevam agora Aqui no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Sobre Brawl Stars Clash Royale Vai ter Clash of Clans também Então, se inscreve aqui no canal Já deixa aquele like E pra você que não sabe Aí tem muitas lives Diariamente aí no canal E ó Tem muito gift card pra vocês Bom, vamos lá então Enquanto a gente conversa Um pouco mais sobre o controle A gente vai jogando um pouquinho Eu quero mostrar pra vocês Aqui a minha Bruno Gemado Subiu um pouco mais E aqui eu vou coletar Aqui ó Um powerpoint Eu vou botar aqui no Em qual hein Vou botar no Poco Vou botar no Poco Porque o Poco é um personagem Muito top Mid Que ajuda demais Cara, ajuda demais O próximo é pra liberar o Bull Que é um ótimo personagem Bom, a gente tem aqui Algumas opções pra jogar Vamos jogar aqui Vamos no roubo Vamos no roubo E vamos Ah, peraí Vamos no roubo Com o El Primo Vamos com o El Primo Quero ver o que vai acontecer Vamos dar soco pra caramba Bom, deixa eu ver aqui na loja O que tem Tem aqui algumas coisas Bom, hoje eu não vou comprar nada Porque não é o objetivo do vídeo Mas comentem aí Vou comprar pelo menos os personagens Os personagens não Os powerpoints Dos personagens Caramba não Aí não Isso é louco Aí é muito powerpoint Vamos comprar só os baixinhos Ih, não vai dar também não A gente não tem mais grana Agora que eu percebi Bom, vamos jogar um pouquinho Só pra Vamos abrir essas caixas Claro, claro, claro E também Vamos jogar um pouquinho Será que já Imagina vir algum brawler novo Do nada assim Isso é louco Bom, eu tô devendo Um próximo vídeo Vai ser um vídeo Dando essa conta Dando uma gemadinha básica Como vocês gostam Vamos lá então Vamos jogar uma partida Aqui no roubo Com o El Primo E comentem aí embaixo Sobre o controle Que vocês Que eu mostrei pra vocês O que vocês acharam Acho uma boa ideia Nossa Bull Primo Primo Mano do céu O negócio tá louco Hein rapaziada Vamos bater aqui já Vamos bater aqui já Bater um pouquinho E a gente acabar aqui Com ele rapidão Enchi minha ult E agora a gente vai pra cima Né irmão Agora a gente vai pra cima Porque o negócio vai ficar louco Vamos lá então Partiu Partiu Bateu ali Tudo pra cima Daquela torre Daquela torre não Daquele cofre Vamos dando dano ali Pra caramba Vamos fugir aqui Pra dar mais dano Ali naquele cofre Bater um bastante Ali também Batemos aqui bastante Vamos tentar dar dano ali Pra poder finalizar E pegar nossa ult de novo Vamos bater aqui Mais um pouquinho Bati mais um pouco Olha isso mano Que que é isso Vamos pular de novo Bati mais um pouco Olha isso Meu amigo Como eu dei dano Com esse eu primo mano Meu amigo Deixei com 21% Que doideira mano A gente conseguiu Dar muito dano ali Vamos bater aqui Mais um pouco Nesse eu primo Pra poder pegar Nossa ult de novo E vamos lá Pra finalizar Agora é a hora De finalizar A partida Chegando junto E acabando Com tudo Nesse barato Nesse bagulho doido aqui Porque o bagulho Vai acabar agora Rapaziada Eu não quero nem saber mano Já destruí aqui tudo E fomos aí Muito bem Com o nosso Bruno Gemado Mano Deu muito bom E ganhamos ali A ficha estrela Ganhamos ali Vitória Pontuação ali também Extra Muito top né Muito bom Conseguimos a vitória Que a gente queria Bom É isso por enquanto Rapaziada Eu joguei uma vez Só pra dar aquela Desestressada né Uma gameplay aqui Com vocês Mas eu quero Que vocês comentem E não esqueçam De comentar aqui embaixo O que vocês acham Desse controle Pra Brawl Stars Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido De mais esse vídeo Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Aí os vídeos Também deixando aquele like Se inscreve no canal Deixa o like aqui Tamo junto galera É nóis Até a próxima Fui